Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Muito O que você solta é se cheio O que você solta é se cheio O que você solta é se cheio Vai RD, manda pra ela Tem gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu Pessoa ao país Pessoa ao país Igual eu toco que tu Tem gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu toco que tu Tem gente que cavar mulher Tu me deu uma retada no pique do toque Olha agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada O pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada O pique das meninas super poderosas Tu vai Pensa num novinho tão bonito de se ver O pique é gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convite que o melhor caminho é pra minha base Ei, eu quero que o pique do toque Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa eu queimar Vou passar de linho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Cê vai, vem sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Vou passar de linho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Cê vai, vem sentar de novo Vai se apaixonar no... Ei, seu, de dedo Tá ficando e sobe deixando Subir pra cabeça Tá postando e sobe achando Que eu não vou ter Tuas intenções eu já sei Desde o começo Tá no rio pra mim Só com a sensação de poder Tá ficando e sobe deixando Subir pra cabeça Tá postando e sobe achando Que eu não vou ter Tuas intenções eu já sei Desde o começo Com a sensação de poder Pensa num novinho tão bonito de se ver Fiquei gostoso e lhe provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho ou eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Ei, eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Você vai te ver Saber que vai te ver DJ, DJ, componês É o brabo da putaria Vixeira, tô sentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Já tô enfodendo, daí A boca dela bala Vou dançar na boca Vixeira, tô sentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Temo, tem, transporte Mostra o neném Pegada bruta Que dá suco na Costela Saca, 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 saca Vai pegach Tome, toma, toma, toma Botadão Saca, soca, 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 soca Ai, droga Toma, 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 botadão Seca, 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 dão Toma, 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 botadão Esse é o KSG Tipo, Hollywood Se controla a vida bem por cima E na sureca Toma, 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 toma Se controla a vida bem por cima DJ, DJ, componente É o brabo da putaria Que que nós, que que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê Com o maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter Fala no mundo, se quer me dar Que que nós vai fazer Fala pra Ando pro meu apê Com o maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Ela só gosta com a minha tropa Ela fica sonhada por ser raio traficante Ela fica sonhada por ser raio traficante Só me dá uma chance Aproveita que é a honra Vai dar uma chance pra mim Vou socar gostosinho Te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho Vou arredar de ladinho Catuca seu sentimento Vai dar uma chance Eu vou desculachar É o pesadelo 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 Se a minha morte está pra briga Já sabe Não sou santinha E no pessoal Até sou pra você Eu vou nessa fada Muita cama Mas eu sou pra briga O meu amor Eu vou me envolver Se a minha morte está pra briga Já sabe Não sou santinha Amiga, tá ligado? Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? Minha noite é laçada Quero de queda Os de PS Pa endereço Gostavinho Rapadinha de mar Não presta Cabeça de visa pra dar Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mal Sou minha xereca Que se satisfaz Fica na minha espada Bota com pressão Se machucar Vou não parar não Fica louco Cheio de tensão Soca na minha joga Soca na minha joga Soca na minha joga Que luta a visão Soca na minha joga Soca na minha joga Soca na minha joga Que luta a visão Esse é o menor jota Olhou pro RD Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as redes Ciroque pra elas tomem Ai que ela joga o pote Pé de sapa bem forte É agressividade Então vai tomar Toto gato Cora da profunda Só soco na nuca Chão de cab... Toto gato Cora da profunda Só soco na nuca Chão de cabelo Pé de sapa bem forte Foi eu Mais uma noite com essa gata É gangsters que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar o nome pra essa roba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Foi eu Mais uma noite com essa gata É gangsters que ele acende e apaga Toto gato Esse é o menor Foi isso que eu disse Nada de... Então assim É, é isso Assim que o rachador faz Ei Você é o rachador Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada Passa raio traficante Ela fica sonhada Passa raio traficante O mano O mano de JCM É o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso pegar Pela Eu tenho que te machuca No sofá da sala Te deixo louca Te deixo sonhada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem aça Quando te zampar Ela está querendo Ela está querendo DJ Dani Albuquerque DJ Dani, ele é um perigo Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock, então vença forte Então senta no colo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Então senta no colo do homem, faz o teu nome, vai não parar não Me aqueça, me vira de bom da cabeça Me faz de gato e sapato, me deixa de quadro Me encher de amor Corte de amor Lança 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 perfumes Lança Lança perfumes Eita, sem a parte de morrer Pararei Pararei, pisarei, não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, vai nascer Belé, 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 belé Liliança é teu parceiro Fato, 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 fato De um lado pro outro, no quarto, pra sala da sala Falando, tá bom se balando Acaba, acaba, acaba querendo rever Esse teu quarto Toma, 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 toma